Hahahaha 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 Eu sou o Bertolino Alguns me falaram com o Bertinho Outros doutor Bertolino Eu sou filho do Chiquito da Mariquinha do Beto Filho da Dona Anja do Zé Alexandre Sou neto da Dona Mariquinha Sou Beto Rufino Neto da Dona Jandira e do Zé Alexandre Eu sou dos Costas Eu sou dos Cardos, dos Gontígios dos Araújos, enfim Eu sou de bom despacho Eu estudei aqui na Escola de Quim Soares Em seguida estudei um período nas classes da neta do Colégio Miguel Gontígio Depois eu fiz o ginesial no antigo colégio industrial hoje o professor Wilson Lopes Em seguida eu me mudei para Belo Horizonte onde eu fiz o científico antigo científico Me mudei depois para Uberaba para poder fazer medicina na Faculdade Federal do Triângulo Mineiro Hoje a Universidade Federal do Triângulo Mineiro Me formei em Uberaba em 1990 Retornei para Belo Horizonte para poder fazer a minha especialização na minha residência médica e em seguida em 1993 retornei para bom despacho para trabalhar como médico mas a minha vida toda sempre pensando em alguma hora poder retornar para essa terra que eu tanto gosto que eu tanto amo, que eu tanto considero Então esse é o Bertinho Bertolino Hahahaha 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 Eu acho que o bom despacho enfrenta várias dificuldades Especialmente no que tange ao nosso desenvolvimento nós temos notado que o bom despacho tem esticado tem perdido ao longo da história a sua posição de destaque na nossa região mas do ponto de vista específico eu vejo que o bom despacho tem problemas muito sérios na área de educação na área da saúde na área de geração de emprego e rendas e na área da administração pública na educação eu tenho tido o prazer de ter um contato com professoras com diretoras com servistais de escolas e eu tenho ficado admirado porque nós temos pessoas extremamente capacitadas e dedicadas o nosso funcionalismo da área da educação é um pessoal fantástico e o que está faltando é realmente o empenho o apoio da nossa prefeitura e nós temos visto a nossa educação caindo dia a dia na área da saúde é um outro problema muito sério que nós temos nós temos em bom despacho o bom despacho tem o privilégio de ter uma tradição de medicina desde os tempos lá do Dr. Miguel, Dr. Juca, Dr. Gei o do saudoso Dr. Roberto, Dr. Mesquita são grandes nomes da medicina no Centro Oeste de Minas e hoje nós temos aqui um grupo médico de altíssima qualidade e o que nós está faltando é que nós a gente conseguir levar esse atendimento de alto nível que nós temos aqui nos nossos hospitais e clínicas particulares para a população carente então nós temos funcionando no serviço público de saúde nós temos funcionários nós temos enfermeiras nós temos auxiliares de enfermários pessoas extremamente comprometidas e dedicadas ao seu trabalho e de altíssima qualificação técnica então o que nós precisamos é de estender esse serviço de saúde para a maioria da nossa população carente do ponto de vista da geração de emprego e renda bom despacho tem perdido nos últimos 20 anos as grandes empresas de bom despacho nós temos perdido vários grandes negócios grandes oportunidades de desenvolvermos a cidade você pode avaliar que os investimentos que tem na nossa cidade que geram emprego que geram renda são na sua grande maioria de pessoas de bom despacho que acreditam na nossa cidade de empresários de pessoas dedicadas que amam essa cidade e que lutam para ter aqui os seus negócios com muita dificuldade inclusive com falta de apoio inclusive então o que nós precisamos valorizar esses nossos empreendedores valorizar os novos empreendedores dar as oportunidades de negócio e trazemos para bom despacho fazemos bom despacho se valer da sua posição estratégica fazemos bom despacho se valer da sua do seu povo tão bem preparado para podermos atrair novos investimentos então isso aí é uma coisa tão fundamental que nós temos bom de vista da administração pública nós temos vários problemas sérios temos também um funcionalismo público concursado que também são pessoas muito comprometidas com a administração porém totalmente desvalorizadas e desmotivadas pelo descaso das administrações anteriores que enchem a prefeitura de apaniguados que não dão aumento de salários só dão gratificações então as pessoas não têm um plano de cargo e salário será que elas não têm perspectiva de ascensão na sua carreira e é claro que isso aí desmotiva as pessoas então do ponto de vista da administração nós temos várias coisas para poder fazer que poderá realmente redundar numa grande melhoria para toda a nossa cidade em nome dos amigos do blog da cidade sorriso do facebook o curte twitter agradeço a você e a todos os seus os ouvintes do blog do twitter do facebook muito obrigado a todos e aí